Olá, boa tarde. Segue alguns produtos nossos para a linha de telecom e rádio de comunicação. Aqui são cargas de RF que vão desde 50W a 550W, depende da necessidade. Com conector U, HF e conector N. Aqui tem antenas de Dual Band, antena para rádios comunitárias, suporta 200W, o HF. Tem essa aqui também que suporta 200W, essa turmininha aqui. Ou pode ser usada diretamente no HT BioFing ou em outros HTs. Tecnologia SergTech aqui, tá bom gente? O Boost, tá? 200W. Passa aqui em nox, feito para durar. Aqui a carga de RF, né? Também, outras versões, né? E esse aqui como ele é usado como instrumento para calibração, para teste ou para híbrida, né? Combinadores de canais, analógicos e digitais, né? Nós vendemos muito para sistemas celulares também. Aí você precisa conferir ele aqui, a perda de retorno, que é um item bem desejável, né? Que é possível gerar ruídos, intermodulação, perda, aquecimento, né? Que às vezes a potência voltando gera aquecimento no transmissor, tá? E tem que falar que o sinal ideal é sair na antena. Se não estiver saindo, algum problema tem, né? Então aqui é usado muito para calibração. E aqui é um equipamento para ferição, ó. A gente consegue levantar a curva de resposta dele em função da frequência, tá? E o ideal aqui nesse instrumento seria abaixo de 16 dBm, tá? Para essa versão. Nós temos versões militares que as possibilidades são melhores, tá? Você tem uma carga de 250 watts, você tem a curva de resposta. Então ele mede aqui o pior caso, o teu pick, né, ó. E tem um outro aqui. E a gente consegue passear aqui, ó. Eu dou um edit no M2 aqui. Aí você vem com o marker aqui, ó. Deixa eu dar um edit. Aí você consegue passear com o marker aqui, ó. A telinha correndo aqui, ó. E a gente vai vendo ponto a ponto aqui, tá vendo, ó. Nesse ponto aqui, ó. 20 dBm, vou passeando, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ele atingiu, ó. 40 dBm de return loss. Em frequência de 265 MHz. Aqui é o pior caso, ó. Deu 18 dBm. Esse é o pior caso da carga. Ah, e para a frequência de 350 MHz. Aí você vem aqui, ó. Faixa de 400 MHz aqui. E 27 dB. Que vocês já precisam ver ali, ó. E assim vai indo, gente. E nós cedamos um threshold aqui de 100 a 400 MHz, tá? E assim vai indo, gente. Bom, trabalho de engenharia. Produto aqui nacional. Gendo empregos aqui no Brasil, tá? Então, é isso aí, ó. Aqui antenas dual band, né, ó. Para uso móvel, o fixo, né. Assim móvel que eu falo é HT, né. Você tem um HTzinho, você pendura aqui, ele vira um fixo. É antena para uso fixo. Vai com base de alumínio. Suporte, você travar no máximo de 3 quartos aqui, tá? O kit é esse aqui. É esse. E aqui, a antena e o dipolo aqui. Tô tendo aferrado aqui. E o conector sob o seu encomendo, tá? Então, vai o HF para rádios móveis, maior de maior potência. Ou a SMA, a BNC para a HT. E aqui tem a antena de PX, ó. Base magnética e outros produtos para linha de telecom, tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Qualquer dúvida aí, deixa sua pergunta no canal aqui, tá? E todos os produtos são testados aqui, tá? Nossa tecnologia SergTech aqui. Um abraço, tudo bom aí? Gostou, curta aqui, se inscreva no nosso canal e dá um like aqui, tá? Um joinha, né? O YouTube é um joinha. Esse book é um like. Dá um joinha aí, tudo certo aí. Um abraço a todos aí, tudo de bom aí. E até a próxima, gente. Tudo de bom aí, valeu. E até a próxima, gente. 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 Obrigado.